Olá pessoal, eu mostro para vocês metade de uma bola de morango, mas ela está de vez. Aí deu os quatro pacotinhos aqui e aqui a casca, cascou a cerveja cinza, então bem molinha. O que eu faço para descascar? Corta aqui as sementes, que eu vou colocar ali num potinho de compostagem. Então é isso, abóbora, morango da nossa hortinha. Não esquece semente do Brasil, porque o amigo dele arrumou, mas dá até para comer crua, dá molinha, molinha, com gosto de milão, um pouco doce, né? É assim. É isso, mostrando para vocês. Fiz quatro, deu quatro pacotinhos pequenos, gosto de desbloque, gosto de desbloque com fecho, gosto desse aqui, não fica abrindo. Não fica abrindo. Mas acho que eu vou levar para o frizz lá embaixo, porque esse frizz meu que é meio duvidoso, talvez uma aqui até congelando, eles congelam as coisas todas. Esse geladeira maluca. Então é isso, gente, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Agora, arrumo os quatro mil inscritos, conto com vocês. Beijos, tchau! 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 Tchau.